Música Visitar os sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba é muito importante porque nós estamos cumprindo aquela série de visitas nas representações sindicais. Nós estamos fazendo esse trabalho no Brasil todo. Essa aproximação do Ministério do Trabalho com a base sindical é fundamental. O Ministério do Trabalho reconhece a importância do movimento sindical e chama o movimento sindical para ser partícipe nessa construção. O movimento sindical terá um papel na mesa de elaboração, de construção, como protagonista também. O movimento sindical não é chamado para ser apoiador, mas para ser parte dessa construção. Ministro, uma das bandeiras principais hoje do movimento sindical, principalmente da categoria metalúrgica, se refere ao programa de renovação de frota. Como que o ministro vê esse programa? Qual a possibilidade desse programa estar entrando em vigor o quanto antes? Eu sou autor de uma lei que tramita no Congresso Nacional, que institui o programa de renovação da frota. Nós pretendemos agilizar, além de outras reformas, tanto a reforma que estabelece o marco regulatório no movimento sindical, na reorganização das categorias, das atividades, para que a base sindical seja legitimada para ser partícipe, tanto na hora da homologação das rescisões. E nós pretendemos, sem dúvida nenhuma, esses outros programas de fomento à economia para a geração de empregos. O Ministério do Trabalho vai atuar também nessa direção. A idade, então, do programa sair do papel? Vai sair do papel. A renovação da frota é importantíssima. Nós conseguimos colocar agora também o polo de duas rodas junto nesse programa de renovação da frota, onde os metalúrgicos de Tiba têm sido pioneiros junto com os metalúrgicos de São Paulo. Eu acho que são esse tipo de saída que os trabalhadores têm que agarrar e temos que ficar juntos, trabalhadores, empresários e governo, para tirar o país dessa situação.